Fala galera, hoje eu vou passar pra vocês os solos da música Volta Pro Meu Coração Fazer o solo da introdução, o solo do meio no tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Tom original do maior Introdução é essa aqui Sol do meio Lentamente, começa aqui De novo, bateu aqui, arrasta pra 12 Dá um tempo, depois bate na 12 e volta pra 10 Então vai ficar Próxima parte Dá 8, arrasta pra 10 Aí vem De novo, ó Direto Termina aqui, ó Só isso Então o final, ó Se for o solo do meio, ele termina aqui, ó Ele faz essa parte, né Termina aqui, ó Só isso, ó Beleza? Beleza? Amém 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 Amém